E esta semana, além da sessão sobre a luta antimanicomial que você viu há pouco, a Assembleia Legislativa realizou outras duas sessões. Uma solene homenagem ao Dia dos Defensores Públicos, celebrado em 19 de maio. Durante o evento, os participantes ressaltaram a necessidade de instalar a Defensoria Pública em todos os 78 municípios do Estado. O órgão é responsável pela defesa das pessoas, sem condições para pagar por um advogado particular. O evento foi proposto pelo deputado Glauber Coelho. Também foi realizada uma sessão especial para debater a Valia, que é o Fundo de Previdência Complementar dos Profissionais que atuam na Vale. Trabalhadores, aposentados e pensionistas discutiram a destinação que deve ser dada aos valores de superávit do fundo. A deputada Janete de Sá propôs o encontro.